Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Elane Cardoso e hoje é mais um vídeo de vlog de rotina de produção, né? Hoje agora é umas 7 e 15 da manhã, eu tô aqui no carro vim trazer minha filha para a escola e tô aqui crochetando enquanto meu esposo foi deixar ela ali na porta da escola. E aí gente, eu já trouxe também aqui comigo na bolsa para me estar trabalhando que hoje eu vou direto para a loja, que hoje as minhas filhas saem mais cedo, essas orelhinhas de mini para ver se eu consigo terminar aquele jogo da mini. Isso daqui é aquelas sobrinhas que tinha lá do ateliê que eu arrumei, tinha vários disquinhos pretos, então eu vou completar e tá fazendo também as orelhinhas do jogo de banheiro mini que já tá bem atrasada essa encomenda, então eu vou tá fazendo lá e aí eu vou mostrando para vocês a minha produção do meu dia. Hoje eu também pretendo abrir uma live com o YouTube, não sei se vai ser possível porque vai ser meio corrido para mim, mas se eu conseguir eu vou tá abrindo essa live também hoje. Mas por enquanto estamos assim, hoje é quinta-feira, quarta-feira, perdão, dia 29 de setembro de 2021, tá bom? Então eu vou começar aqui meu dia fazendo as minhas produções, tô crochetando aqui no meu carro e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado do dia de hoje, tá bom? Beijos! Olha gente, vim aqui comprar umas linhas, infelizmente tá cada vez mais caro, né? Aqui agora o cru tá 44,90, vou levar um big phone fio 8, aí tem os coloridos que estão saindo 46 reais, os barbantes de Euro Roma tá saindo 16,50 e o pluma de 17 reais tá por 18,99, então aumentou sim as linhas, né? Olha tem bastante variedade de cores, tem vermelho, olha que vermelho lindo esse vermelho da pluma, tá perfeito, né? Tem essas cores aqui da Euro Roma também, esse melancia tá muito lindo também, aí tem esse outro que eu não sei, é laranja, tá parecendo um cenoura, aí da Euro Roma os vermelhos também estão bem bonitos, bem vivos, aí tem o espesso, o espesso tá saindo 29,90, os fios espessos, né? Que são aqueles fios de 24 fios, né? Olha que lindo o azul aqui no Royal, aí tem esse daqui com brilho, 49 reais da Barroco e tem um sem brilho natural por 42 reais, aí tem assim ó, variedade de cores, tá vendo? 46 reais, os verdes, ó, os coloridos, eu vim atrás de marrom claro e felizmente não tem, tem telha, tem outras cores, mas o marrom claro eu não tô achando, olha que lindo esse laranja fio 4 da pluma também, tá muito viva essas cores, deixa eu ver, ó os coloridos aqui, agora tá 14,90 os multicolor, aí tem aquele de 19 reais que também são, é tipo mix, né? Duas cores, aí eu vou ter esses daqui, tipo pra macramê, da pinguim e ó, barbante macramê, 15,90 na promoção, de 18 por 15,90 e só, e tem esse da Cisne também, da Cisne eu não achei o preço, aí tá vendo? Tem bastante variedade, porém a que eu tô precisando não tem, essa daqui eu tenho tipo um café com leite lá em casa, então eu não vou nem levar, vou ver se eu levo, tava pensando em levar esse rosa pink, tá muito bonito ele, talvez eu leve ele, rosa pink, olha esse verde água, fio 6 também, tá muito bonito, tão lindas as cores, o azul turquesa, azul piscina, também tá muito bonito, então é isso, depois eu venho mostrando pra vocês o que eu comprei em casa, tá bom? E olha aí gente, o que eu consegui comprar hoje, tô muito feliz aqui com esse vídeo que acabou se tornando essas comprinhas, né? Eu comprei aqui ó, esse barbante big cone, na cor cru, fio 8, e também comprei esse big cone, na cor pink, fio 8 também, né? Comprei os dois, nesse daqui, se eu não me engano foi 46,90, e esse daqui 44,90, porque o cru ele é um pouquinho mais em conta do que o colorido Mas olha só que felicidade, já fiz até vídeo hoje pra vocês com essa nova aquisição aqui pro canal Olha que linda a minha balancinha, gente, eu já tinha uma exatamente igual a essa, né? E agora eu estou com ela novamente, porque a Dudinha como quebrou a minha, eu tive que comprar correndo Aí fiquei até uns dias sem poder postar vídeos aqui no canal, porque eu queria trazer a resenha completa Aí eu comprei ela, ó, ela tem a capacidade de 10 quilos, a balancinha, né? Essa balança digital para cozinha é a que a gente mais usa, mesmo é a tradicional que você vê na maioria dos canais aí Ela é branca, olha só que gracinha, né? Então agora eu vou tomar muito cuidado, né? Não vou deixar próximo das crianças, pra elas que não mexer, não danificar, né? Essa balancinha, porque a gente só sabe a falta que faz quando a gente fica sem E precisa aí pra fazer os vídeos do canal, as videoaulas, né? Pra passar a quantidade de material certinha pra vocês Então aí, se eu comprei aqui, ó, ela tem a função de ligar, né? Desligar Aí tem os modos também, que aqui você define o modo de pesagem dela E também tem essa questão aqui do tare, que é quando você coloca um peso em cima Você aperta o tare e ele zera, né? A balança aí E fica lá um positivo, um negativo, tá vendo? Então assim, é bem legal essa balancinha, super útil Recomendo vocês aí que puderem estar comprando, né? Uma balancinha dessa ou se preparar pra comprar Ela não é muito cara, pelo menos aqui na minha cidade Eu achei na promoção, tá? Eu comprei por R$29,90 a minha balancinha Então eu fiquei muito feliz, porque eu consegui comprar aqui a minha balancinha por R$29,90 Essa balança eu comprei em outra loja Não foi na loja que eu comprei as linhas Então nem lembro o nome da loja Mas também é aqui na minha região, né? Foi Mauá, no centro Só que eu não recordo agora o nome da loja que eu comprei Essa balancinha aqui Mas eu paguei nela R$29,90 E é aquelas lojas que vendem de tudo um pouco, sabe? Vende água, vende lanche, vende utensílios domésticos Essas coisas E aí eu comprei aqui esses barbantes, né? Ao todo eu gastei Nos barbantes, se eu não me engano, foi R$90 Eu acho que foi R$90,90 nos barbantes, tá? R$91,00 quase Nos meus barbantes E na balancinha foi R$30,00 Pra você ver, né? Antes a gente comprava esses barbantes aqui a R$32,00 Praticamente com o preço que eu paguei Eu já cheguei a pagar R$30,00 nesses barbantes Então com o preço que eu paguei hoje Eu traria mais R$1,8,00 pra minha casa de fio Mas como as coisas estão subindo O absurdo de subir, né? Não só os barbantes Mas como tudo tá caro no mercado No açougue, no gás, em tudo, né? A gente também tá vendo remeter esses valores Também nas nossas matérias-primas pra trabalhar Infelizmente as pessoas às vezes não dão o valor Que é necessário aí Pra gente tá podendo trabalhar, né? Com mais tranquilidade Mas é isso Depois eu vou vir mostrando pra vocês no próximo vídeo O que eu consegui produzir, né? Com aquele início lá que eu produzi Eu mostrei pra vocês logo cedo Mas o meu dia foi muito corrido Tive médico Tive várias coisas E eu acabei não conseguindo fazer muita coisa Mas eu fiz um tapetinho hoje Só que eu vou deixar pra mostrar ele completinho Junto do jogo completo Aí vou fazer a resenha pra vocês E já vou fazer também com essa balancinha aqui, né? Hoje eu inaugurei ela Postei aí um vídeo pra vocês E um jogo de passadeira Se eu não me engano foi do tapete formoso Lá da Entre Linhas by Carmen E agora eu tô aqui mostrando pra vocês As comprinhas de hoje Que foram esses dois barbantes O pink e o cru E também a balancinha Depois eu venho mostrando o vlog de produção aí Das minhas peças que eu vou tá fazendo Tanto com essa pink e com o cru E também as linhas que eu tô utilizando agora Não é só as sobrinhas Eu tô me preparando pro final de ano Já fazendo as prontas entregas também Pro final de ano Afinal já estamos aí Entrando hoje É dia 29 de setembro De 2021, né? Então já estamos aí Na reta final do ano Pra gente se preparar É antecipado aí Outubro e novembro Pra poder fazer bastante ventas aí Pra dezembro Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de rotina Mostrei um pouquinho aí do meu dia Mostrei as comprinhas que eu fiz E se você gostou Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com mais pessoas E deixe também o seu comentário Tá bom? Oi gente Eu não ia mostrar não Mas vim mostrar aqui pra vocês O tapetinho que eu finalizei E amanhã eu tô querendo vir com um vlog pra vocês Então eu quero pedir pra vocês A opinião de vocês aí Que cor que eu devo colocar de flor No meu tapetinho Eu posso colocar também o amarelo mesclado Que eu tenho ali fechado De repente eu posso abrir ele Só pra fazer esse tapete Mais aberto assim Eu tenho rosa pink Tenho laranja Tenho marrom E tenho esse amarelo com verde Então eu queria a opinião aqui de vocês Que eu vou fazer uma flor E vou fazer um botão Né? E umas duas ou três folhinhas Pra colocar De aplicação Nesse tapetinho Então se vocês puderem Tá deixando aí no vídeo Qual cor de flor eu faço Que vai combinar mais com esse tapete Eu vou ficar muito grata Tá bom? Então deixa aí o comentário de vocês Que eu vou ficar aguardando aí A resposta pra amanhã Tá vindo com o vlog Da minha segunda pronta entrega De fim de ano Um grande beijo pra vocês Fiquem todos com Deus Tchau, tchau